Música Um mensagem para todos os jovens realizadores que estão tentando fazer suas filmas. É Q Film Festival. Eu vou mandar meu corte, assim que também é uma possibilidade para vocês de fazer isso. Não doutem de fazer isso. Mándenlo. Não doutem de fazer isso. 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 Não doutem de fazer isso.